Carnaval e embaixadores em contato O grande mar redondo, Paranaguá Tem festa no porto, festa na cidade 370 anos de felicidade E as margens do rio Taguaré O ciclo do ouro de água Índios que ali habitavam De Pernambuá chamavam E quando ao longe se cria A luz ilusia das embarcações Um bandeirante surgia Atraído pelas suas ambições Naturalmente oferecidas Douradas riquezas em troca Ao longo do tempo escambul Entre carijós e piratas Celeiro do comércio Do mapa em fim surgiu De Lara nomeou A terra põe o fio Vila Nossa Senhora do Rocío A encantadas A encantar e o furacão São letras do mar São letras do mar O tesouro da ilha A doenda e a negoção Ao enfocado é tradição Vem, 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 vem no balanço do trem Cine e teatro aqui tem No forte a catedrão Na estradinha tem leão e futebol Vem, vem com andrando e a culinária local Hoje o povo vai cantar Comenagem a cidade mãe do meu Paraná Vem, 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 Legenda por Sônia Ruberti